Desde cedo, apaixonou muito? Sempre, sempre. Apaixona rápido. Apaixona rápido. Ai, eu também sou um pouco assim. Eu acho assim, Júlia, eu acho que a gente quando se apaixona, a gente quando entra numa relação, a gente tem que mergulhar. É um abismo. Você vai fazer como? Como é que você vai entrar numa relação você se protegendo? Mas as pessoas não são assim, Mônica. As pessoas não se apaixonam. Mas tudo bem, mas a gente se apaixona. A gente é mais feliz se apaixonando. É muito melhor se apaixonar, você amar. Porque é o pior que pode acontecer. É o fim da linha. É o fim da linha. Então, o que a gente faz? Você se joga no abismo e reza pro chão do abismo demorar pra se chegar, entendeu? Mas se chegar rápido também dói menos. Mas tudo bem. Não, mas mesmo se doer, você vive a dor. Ah, eu também acho. Você vive a dor. E depois você refaz. Pode segurar o copo que você também tá segurando. A gente vai bebendo. Quando eu tô sofrendo, eu tô jogada no chão ouvindo, entendeu? Ouvindo. Alcione. Ouvindo Roberto Carlos. Ouvindo o que tem que ouvir no momento. Mas você já sabe? Isso aqui é etapa 1. Sim, etapa 1 é o seguinte. Etapa 1 primeiro é dor. Depois você vira stalker. E depois você vira stalker. E depois você vira. Vira. Necessariamente? Hoje em dia, é uma das coisas que eu acho que mais dificulta você se separar são as redes sociais. Mas isso mexe muito com você? Ah, mexe por quê? Você vê uma foto dele. De repente, olhando o pôr do sol, você fala aí, se refez. Já tá no pôr do sol. De repente, o cara tá deprimido. É esse o problema de você ficar estoqueando a pessoa em final de relação. Eu tenho um método diferente. Qual é o seu método? Eu contei pra mim mesma que já se refez no primeiro dia. Isso é uma tática boa que te fortalece. Tipo assim, olha só. Vai pra frente porque o cara se refez. É. Eu fico torcendo pra ele ficar na merda. Quem é mais maluca? Eu ou você, hein? Não. Porque eu fiz o contrário disso. Que me poupa. Que me... Ah, tá. Então aí é o seguinte. Então vamos entrar numa outra configuração. Existem vários tipos de términos. Ah. Onde você já tá com aquela relação desgastada. Não. Em que você acaba a relação e você sofre por aquele projeto a dois que faliu. É o divórcio pra dentro. Mas você, exatamente. Você tá livre daquilo. Você leva anos para separar. Uhum. Uhum. E tem o divórcio que você... Ui! Que susto! Acidente de avião. É, não. Você acosta seu namorado, seu marido. Como é que você sente que ligou da amarela pra vermelha? Que é o início do fim da linha. Aham. O meu casamento, por exemplo, foram vários anos. Uhum. Quando começou a crise. A falta de carinho um com o outro. Entendeu? A falta de tesão. Uhum. Porque começa a entrar também uma falta de desejo. Você começa a correr atrás desse tesão, amor. Que nem uma doida. Mesmo você mantendo uma individualidade. Que é o mais importante. Porque você tem que manter essa individualidade. Mas ao mesmo tempo... Como é que faz? Tem que manter a individualidade, mas você também tem que dividir. Sei. A gente quer dividir. A gente quer dividir. Já tô pegando até uma aqui, ó. A gente quer dividir a vida. Mas a gente tem que ter... Você tem que ter a tua vida. O outro tem que ter a vida dele. E vocês tem que ter uma vida em comum. Mas é isso. Essa matemática não é organizadinha, né? Mas a gente vai assim, entendeu? Estabelecendo as regrinhas. Por que a gente não consegue ficar sozinha, então? A vida a dois é muito melhor. Por quê? Eu gosto de compartilhar a vida com outra pessoa. Eu também, mãe. Por quê? Eu gosto de assistir um filme e falar Olha só que legal com outra pessoa. Amou aquele pezinho aqui assim, ó. Pegou aquele pezinho. Entendeu? Pelo menos pra encostar o dedinho assim pra saber que a pessoa tá ali, ó. Sabe aquele dia que você não quer transar mesmo? Não, não. Aí, realmente. Tem dia que você não quer transar. Só encosta o dedinho. Não, amor. Só isso mesmo. Só o dedinho. Só pra ver que a pessoa tá ali. Tá bom. Deu uma subdisciplina. Amor. Ai, meu Deus do céu. É hoje. É hoje. Caralho. O que que eu vou falar? Qual é a etapa que você mais gosta? Você já sabe? Cara, todas as etapas são boas. Eu passei por várias etapas. Aqueles primeiros anos. Anos do encantamento. Anos do apaixonamento. Anos que você idealiza o outro. Que você... Poucas coisas te incomodam no outro porque você idealiza aquela pessoa. Né? Depois os defeitos começam a aparecer. Que é, na verdade, o que te incomoda. E quando esses defeitos começam a aparecer é porque, simplesmente, a pessoa tá virando uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa verdadeira e normal. Aquela pessoa é assim. Essa pessoa não tem como corresponder a todas as suas expectativas. Não tem. É impossível o outro corresponder às suas expectativas. É impossível. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender de já. Uma paixão muito boa. É, mas é bom. Mas a paixão é boa. Mas eu acho que a gente tem que fazer a travessia e isso transformar em amor. Você não consegue viver só de paixão. A paixão. São dois anos de paixão. Depois não passa disso. Uma paixão você não consegue, amor. Você não consegue. Acorda e pensa no outro. Não tem como. É, vira doença mesmo. Não, doença. Não tem como. Te sufoca. Você não sabe se é crise de ansiedade ou se é paixão. Eu tenho vários tipos de separação. Me conta. Eu coleciono algumas dores de amor. Amor cabelo. Foram duas mais marcantes que são bem opostas. Uma, um casamento já falido. Aham. Depois dessa dor que eu vivi de separação, eu vivi um outro tipo de dor. Aham. Que é o seguinte. É você estar namorando, ainda na paixão e a pessoa terminar com você. Claro que já vinha crise. Ih, calma. Aham. O que acontece? Você quando termina, a dor é igual. Você quando termina um casamento, saiu pela porta todo um futuro que você imaginou. Caraca. Entendeu? Eu não sabia disso até viver isso. Então você fala, você para e fala, meu Deus, eu vou ter que me reinventar. E você está dilacerada naquele momento, né? Dilacerada. Você fala, caraca. Dilacerada. Dilacerada. Sem força. Eu chegava na minha terapia, eu falava, eu vou voltar a amar. Aham. Eu ficava preocupada com isso. Eu queria voltar a amar. Entendeu? E aquele buraco, a gente está chorando aqui. Gente. É isso aqui, amor. Já leva a gente. Dá alergia. Dá alergia. É aquele buraco, é aquele buraco. E a metade da coisa falava, Mônica, passa. Porque a única... Ai, meu Deus. Está de chorar. Cara, Júlia. Você fala só exatamente isso, né? A gente chove, a gente ri. A única certeza, meu amor, que a gente tem nessa vida é a impermanência. É. Mas não é o momento. Amor, tudo passa. Mas não é o momento, menina. Tudo passa. E vou dizer uma coisa pra você. Na hora que passa, e na hora que você sai do buraco, a gente vem que nem águia. Não é? Meu amor, a gente vem poderosa.